Fala pessoal, tudo certo? Na, sou o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Shadow of the Colossus. Vamos agora para o nosso décimo colosso aqui no game. Vamos chamar a Agro. A gente tem que ir para a Duna, né? A entidade, sei lá, o carinha daqui, o Dormin, disse que é para a gente ir com a Fera que fica debaixo da areia para lá naquela direção. Então, sem demoras, sem delongas, bora indo para a banda Dekar. E é uma... já é um número legal, né? O décimo colosso para a gente ir atrás. Então, show de bola. Aquilo lá já foi, né? Já... Então, pera lá. Se é para lá, tem que passar... De novo pela ponte. Então, bora lá. Acelera o vídeo ali. Opa! Que isso? Eita! Olha o bug. Acelera o vídeo. Eu tenho que passar pela pontezinha de novo, hein? Aquela ponte ali já é a quarta vez que eu passo por ela. Bora lá. Acelera aí. Certo, passamos. Vamos lá de lá. Exatamente. Aquelas bandas. Acelerar com a Agro aqui. Galera, por favor, desde já, vai deixando o likezão aí. E compartilhando com os teus amigos nas suas redes sociais. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Vai repassando aí o nosso canal para os teus amigos. Fala bem, é claro, né? E vamos nessa. Está ali, né? E direto. É um longo... Um longo caminho, cara. Vamos para um... Tipo um deserto. Esse colosso aqui é show de bola, cara. Eu me lembro dele também. Do Play 2. A gente fica passando por dentro da terra. Por ali. E um santuário por aqui. Olha só. Uma árvore bem aqui. Só ver aqui, cara. Se eu vou encontrar alguma... Alguma fruta. Ah, tem ali, ó. Umas três. Uma. Duas. Três. E mais não, né? Aqui. Um lagartinho. Esse lagartinho aí. Olha. Muito bem. Encontramos o lagartinho também. Bora, agro. E mais fruta não, né? Venha. Sobe. Aí. Agora é para lá. Para ali foi onde derrotou um. Para cá é outro. Não. Troca a espada. Para cá. Para o lado de cá. Deve ter um outro santuário por aqui, creio eu. Aqui, ó. Não está marcado ali. Deixa eu só pegar. Marcar mais esse santuário. Ver se tem algum... Lagartinho aqui. Muito bem, marcado. E eu estou ouvindo o lagartinho já. Ali. Não foge. Aqui ele. Volta. É que enfim. Agro já está lá. Para as cucuias. Olha só, cara. Bora, agro. Como é que você vai... Nessa lonjura. Vamos. Isso. Para frente. Estamos próximos. Deve ser para cá, né? Passar aqui pelo meio. Acho que é. Vamos lá. Mais lagartinho ali. Deve ser para onde é que eu estou indo. Para cá, cara. Mais... Mais um santuário. Cadê esse bicho? Deixa eu vir logo aqui. E eu mostro... Atirando nele e acertando, né? Matando ele. Porque... Não vai demorar muito. Para subir ali em cima. Ali, ó. Caiu. Aí, agora foi, hein? Pronto. Mais uma chegadinha aqui. Aí. Boragro. Creio que seja para ali, hein? Estou ali, mas eu creio que seja aqui por dentro. Bora. Tem tipo uma ventania aqui de areia, alguma coisa assim. Eu acho que é no lugar certo, sim. Vai lá. Aí, garoto. Cheguemos. 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 Eita, caramba. Eu estava confundindo esse aqui. Esse aqui eu não lembrava, não. Eu lembrava de um que ele... Que ele voa, né? E dá um... Tipo um rasante. Ah, e vai, agro. Acho que esse aqui a gente deve... Deve ir com o agro e pular em cima dele. Ó. Vim ele aqui. Bora. Vai. Caramba. Olha só o quanto ele puxou, cara. Será que é isso mesmo que tem que fazer? Ah, eu acho que ele tem que fazer ele acertar uma pedra dessa aqui, ó. Não estou enganado. É, com a agro não é não. Ela é a minha vida. Acho que é o primeiro que eu vou morrer, hein. Aqui pra ali. Ah, eu vim ali. Ai, ai, ai. Vamos ver. Ai, ai, ai. É, ó. Minha vida está indo pro saco. Eu acho que eu vou morrer. Não é isso, não? Tem que fazer. Fazer ele bater aqui. Ah, eu tenho que acertar no olho dele. Agora sim, entendi. Cadê ele? Cadê ele? Lembrei, né? Ó. 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 Aí. Vai. Cadê onde é? É. Não. Aqui. Não, não precisa, garoto. Aí. Tudo bem. Acho que vai de novo. Moragro. Eu não estava lembrando, cara, como é que matava ele. Lá, vem. Lá, vem. Aí, vai de novo Vai bater em algum lugar Ah, vem ali Aí Bateu? Bateu, bateu, bateu Aí Agora a gente arrebenta, hein Só mais uma ou duas Vai, é a última Aí Mistério na areia, troféu conquistado Show de bola, cara Aí, Vander Mais um colosso pro saco Décimo colosso E aí E aí Beleza? Beleza? Vamos ver o que o Dormin vai falar do 11º Colosso, nosso próximo desafio, oponente. Seu próximo oponente é... Um altar com vista para o lago. Um guardião solto mantém as chamas vivas. Isso aí não, hein? Não lembro desse, não. Beleza galera, vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado desta luta, desta batalha. Eu estava perdidaço, mas lembrei que tem que atirar no olho dele, né? Então, por favor, deixa o teu like, compartilha nas redes sociais se você tiver, esse vídeo, a nossa série aqui de Shadow of the Colossus e também o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, comenta. Estou lendo e respondendo todos os comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece também de acionar o sininho para receber todas as notificações e não perder mais nenhum vídeo daqui para frente. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!